Olá, caro Ben-Noah! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está escutando esse vídeo, ok? Bom, vamos lá, mais uma vez aqui no nosso programa sobre dúvidas Ben-Ein-Noah. Recebemos essa semana aqui uma pergunta de um Ben-Noah. Ele quer saber aqui como um Ben-Noah pode guardar o Shabbat. Veja, meu amigo, deixa eu dar uma explicação. Um Ben-Noah, ele pode cumprir a grande maioria das mitzvot que um judeu cumpre. Um Ben-Noah, ele foi ordenado por Deus, no Monte Sinai, a guardar sete preceitos básicos. Dentro desses sete preceitos, vocês têm muitos outros preceitos embaixo desses sete guarda-chuvas, aqui, não é o momento de a gente detalhar, talvez um outro vídeo. Mas, existem algumas exceções, e além desses sete, um Ben-Noah pode cumprir a grande maioria dos outros preceitos judaicos voluntariamente, ou seja, ele não é obrigado a cumprir porque ele não foi ordenado. Mas, se ele cumpre de uma maneira voluntária, ele é abençoado por Deus, e Deus recompensa ele também por isso. Certo? Isso é uma lei bem clara no Maimones e em outros livros judaicos também. E se você quiser entrar um pouquinho mais a fundo, você pode consultar o Guia Ben-Noah pelo site Ben-Noah Brasil. Você consegue lá, benabrenor.org.br. adquirir esse livro e você vai entender muito bem esses assuntos. Agora, referente ao Shabbat. Shabbat é uma exceção. O Shabbat, um Ben-Noah não pode guardar. Por quê? Porque é um pacto entre Deus e o povo judeu. O povo judeu, na sua liturgia, na sexta-feira à noite, ele canta uma canção, dizendo O Shabbat é a noiva do povo judeu. Você pode até conhecer a noiva do seu amigo, mas você não pode ter um relacionamento muito íntimo com ela. Então, o mesmo seria, se um Ben-Noah guarda o Shabbat, seria ter um relacionamento profundo com a noiva do outro. Isso é um pecado. Isso é uma coisa errada de ser feita. E, realmente, a Torá, a punição que ela aplica a um não-judeu que guarda o Shabbat, é pena de morte, é muito grave. Guardar o Shabbat significa ele se abster de 39 preceitos que um judeu não pode fazer no Shabbat por motivos religiosos. Eu quero dizer, se um Ben-Noah quer cozinhar no Shabbat, ou esquentar a comida no micro-ondas, tomar um banho quente, se ele quer trabalhar, ou precisa trabalhar, ele não pode se abster disso por motivos religiosos, ok? Seria um pecado, um erro muito grave. Porém, gente, um Ben-Noah, ele pode honrar o Shabbat. Honrar o Shabbat, isso é bem claro que ele pode. E como se honra o Shabbat, ele pode, gente, o Shabbat, tomar um banho em homenagem ao Shabbat, ele reúne a família, faz um Kidush, de acordo com o não-Kidush por completo do símbolo judaico, o Kidush, como ele está escrito no Guia Ben-Noah, nesse dia, ele se reunindo com a família, ele vai se lembrar que Deus, ele criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, e que o mundo não é uma coisa que veio do nada, mas que tem um Criador. Então, honrar o Shabbat e ser, sim, muito positivo para um Ben-Noah, ele pode fazer. Tá bom? Gente, tudo de bom para vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau.